Queridos amigos que acompanham o canal, de novo vamos falar sobre o cachorrinho, o Shiba Inu, esse meme que virou uma moeda, já atingiu 40 bilhões de dólares, talvez com essas últimas altas aí, certamente já atingiu caramba em 60 bilhões, porque só hoje e ontem subiu 50%, é muito dinheiro. Gente, como que você pega algo do universo, vamos pensar assim, que custa 40 bilhões e no dia seguinte custa 60, é inacreditável, aí está, analistas alertam, poxa vida, obrigado por alertar, será que tem algum problema? Isso que eu falei nas minhas lives, falei nas minhas lives que essas criptos aí, os mega metacapitalistas acordar um dia e falar, hoje eu vou de doge, hoje eu estou com sono, vou de pancake, hoje hoje eu estou com mais sono, eu vou da estrelinha, pelo amor de Deus galera, tem que ser muito inocente para acreditar nesse tipo de coisa, mas maravilha, a gente fala três línguas, tem o mestrado, doutorado, mas só ganha mil reais, é claro que entender oferta e demanda do mercado é fundamental, então terminamos aí o nosso Extra 02, já temos uma lista de cursos muito bons para começar essa área de análise de dados, análise preditiva, inteligência artificial, então pare de dar murro em ponta de faca, gente, não adianta estudar algo que não traga uma boa remuneração, então tanto individualmente quanto a área de membros está muito legal e não percam também as novas regras da B3 e o nosso curso de opções descrito aí no vídeo especial 01, tá certo pessoal? Talvez aí o momento mais absurdo de operações nos últimos 20 anos aí, não tenho a menor dúvida. Muito bom, meus amigos, muito bom, então vamos começar, né, dando aí algumas gargalhadas com tanta hipocrisia, meu Deus do céu, afinal de contas, falamos de coisas aí tão pesadas, né, gente, tem que dar umas risadas, então olha lá, né, gente, aquela moça que vai na igreja, né, vai na igreja, mas é, não acredita em Deus, né, vai na igreja, mas quer aborto, umas coisas meio doidas, mas tudo bem, né, Harvard acaba de lançar uma pesquisa, Harvard falou, né, gente, é o novo Deus, então tá certíssimo. Citando crianças, né, com potencial transmissor maior que adultos em relação ao bichinho, em estados com a curva em ascendência, ainda insistem com a volta às aulas, né, não podemos ignorar o que diz a ciência, a ciência é o novo Deus, né, os cientistas até agora não sabem de absolutamente nada, né, não sabem explicar um monte de absurdo que aconteceu, aconteceu, mas é a ciência, né, mas ao mesmo tempo, finalmente as aulas voltaram em Porto Alegre, e aqui temos a Manuzinha, uma das maiores defensoras do fechamento, levando sua filhinha, então, para a aula desde o primeiro dia, porque não continuou com as aulas remotas, então, né, se é tão transmissor, meu Deus do céu, gente, é muita, né, é muita, meu Deus, então, além, né, de gostar tanto do Fidel, mas nas férias ir lá para Miami, além de, né, ter que tirar uma foto perto de uma cruz, essa coisa machista, de branco europeu, né, pros outros, né, fica em casa, passa fome, criança no estudo não tem problema, mas para mim é uma famíliazinha tradicional, com pai, mãe, vou levar a menina para estudar, afinal de contas ela tem, né, um grande futuro político aí, defendendo as causas progressistas, meu Deus do céu, pessoal, meu Deus do céu, e aí está, né, mais uma vez, nossa brincadeirinha de ontem fez muito sucesso, vejam aí, né, a obra do irmãozinho mais novo do Percival, ficou bonita, né, não acho que tenha ficado feia, ficou bonita, mas está lá a venda, tá, gente, por mil doletas, então, é apenas um primeiro teste, né, se vender isso daí, meus amigos, vamos botar esse moleque para fazer mais obra de arte, né, e vamos começar a vender por dois mil, dez mil, quem sabe um dia ele não vai lá com quatorze anos, já o artista mais famoso aí da internet, né, então, pessoal, uma brincadeira, mas realmente fizemos isso aí para mostrar, né, os dias que estamos vivendo, vamos ver se vende, né, se vender realmente a gente vai fazer aqui uma novela mexicana, mas que coisa, né, que mundo estamos vivendo, o cara vendeu já um pum, né, vendeu, já vendeu o meme da menina lá que manda a casa por milhões, né, uma figura com um monte de pixelzinho, milhões, então, milzinho, né, mil doletinho aí não vai fazer mal a ninguém, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, muito legal mesmo, e para fechar essa parte que realmente está aí um dedo no olho, o pai da Chacha, o pai da Chacha, hein, gente, que a gente compartilhou lá no Twitter, né, pede desculpas após fazer propaganda, enganou, gente, não há, não há, não há, não há, não há, não há, informação mais importante, né, isso sim cabia, sem dúvida, um excelente machine learning, né, para ver aí a quantidade de propagandas que se tem sobre fórmulas miraculosas, né, de se fazer dinheiro, sobre ativos, né, que eu sempre falo aqui para os meninos que estão começando aqui na nossa empresinha, se você não perdeu antes de ganhar, alguma coisa está errada, né, porque o grande investimento é exatamente você colocar dinheiro numa hora de queda, de crise, e antes de subir, aquilo cai muito ainda, assim como nosso vídeo lá de 2015, né, gente, que foi também censurado, tá, aí na área de membros, então, esse é sem dúvida nenhuma o maior indício, né, gente, olha aí o que ele falou, então, robôs na NASA com lucro de 300% por mês, e, gente, para nós, né, para o pessoal que acompanha o nosso canal, é muito legal, é um absurdo, o Morpheus fala muito sobre isso, mas, gente, é incontável, de verdade, pessoal, é incontável o número de pessoas que, infelizmente, veem um lixo como esse, né, investem ali, muitas vezes nem vão conseguir nada, graças a Deus, pelo menos isso, né, não vão conseguir nem perder dinheiro, mas só comprando, né, o curso, o aplicativo, seja lá o que raio que for isso aí, é muito triste, gente, de verdade, né, quem já trabalhou no mercado financeiro sabe, o que é uma coisa muito óbvia para nós, não é para todo mundo, e as pessoas sim perdem muito dinheiro com isso, seja diretamente com investimento ruim, seja comprando curso com uma plataforma que simplesmente não te dá nada. Muito triste, meus amigos, de verdade, né, e ao mesmo tempo, vejam o que a Receita Federal, né, americana, está fazendo, está contratando hackers para invadir carteiras de Bitcoin, a gente sempre falou isso também, né, gente, nos nossos canais, o sistema, ele age de duas formas, né, ou ele corrompe, e a gente sempre usa o exemplo, né, dos meninos aí de hoje se alimentando com leite com pera, né, ovo maltino, como diz o nosso amigo Away, e com calça jeans rasgada, olha aí que maravilha, né, calça jeans rasgada, que lá nos anos 80 era realmente, né, um símbolo aí de rebeldia, pô, o cara andava em maltrapilho, o cara queria quebrar tudo, o cara andava com, né, o clipe lá do Sex Pistol, o cara está com calça jeans está com uma camisa de soástica, pô, andando no meio da rua, imagina o cara sai com uma camisa soástica hoje, ele é preso, né, automaticamente, então vejam, né, o sistema, ou ele corrompe, então, opa, vou usar isso para ganhar mais dinheiro, ou ele destrói, né, pessoal, ele destrói, e cada vez mais aí o Bitcoin, né, está sendo atacado pelo sistema, o que significa que de uma forma ou de outra, né, vai terminar aí, não vou nem falar porque muitos anarcotins já nos odeiam, tá certo, deixa só, né, essa questão no ar, então, a descentralização e anonimato fornecidos pelas criptos deixa um ambiente para armazenamento e troca de algo de valor fora do alcance tradicional das organizações, isso é óbvio, né, gente, isso não tem o que discutir, há uma parte desse quebra-cabeça que continua a iludir organizações, milhões, talvez bilhões, existem em carteiras de criptos, segurança dessas carteiras de hardware apresentam um problema para investigadores, então, claro, né, eles vão falar que é, pô, para desmontar esquemas, que com certeza tem também, né, gente, é óbvio, pessoal, a pior coisa que existe, né, quando você vai discutir qualquer coisa na internet, é que as pessoas, infelizmente, de novo, né, falei muito na última live sobre isso, principalmente no Brasil, né, no Brasil isso acontece muito, é 100% maniqueísta, né, então, ou é diabo ou é, né, é Deus, não tem um meio termo, então, todas as discussões, infelizmente, se perdem, né, claro que há muitos investidores idôneos que querem realmente só proteger o seu dinheiro do governo, mas também tem muita babaquice, gente, tem muito bandido, óbvio, né, óbvio, no Billions, aquela série da Netflix, três anos atrás, os caras já pagavam bônus indevido com operações ilícitas, com criptos, né, gente, isso é ridículo discutir, mas o fato é esse, né, o fato é esse, de uma forma ou de outra, sim, o sistema quer partir pra cima e destruir aquilo que ele não possui ou controla. Meus amigos, não percam aí a nossa nova área, né, de membros, então, está muito especial, falamos muito esse final de semana sobre os comentários do Buffett, sobre inflação, que já está aí até, né, a nossa vovozinha falando, Yellen, então, muito legal, e não percam também o nosso vídeo sobre o Admirável no Mundo Novo, um dos, né, nossos livros aí mais importantes do canal que a gente fez resenha, está realmente especial. E que incrível, hein, gente, que incrível, vamos falar agora, então, do sistema se, né, apontando, se apontando não, né, apontando para ele próprio que algo está ruim, que algo está perto de dar um problema, então, depois de ontem, né, que falamos aí de bilionários vendendo ações, de a própria Yellen, né, comentando que vai ter que aumentar os juros, olhem a infomoney, né, gente, falamos money para não dar problema aí, sell in May and go away, oh my God, movimento acontecerá em 2021 para ativos brasileiros? comprar ou vender, né, então, de novo, né, pessoal, essa mídia nossa aí brasileira, que, claro, né, está preocupada com o cara ganhar dinheiro, com o cara perder dinheiro principalmente, claro que não, né, gente, claro que não, é tudo patrocinado, é tudo enviesado, né, é para a pessoa se estourar se for preciso, mas comprando, né, os nossos fundos, isso que importa, porque a gente fica com uma parte enorme de corretagem, o dinheiro fica aqui dentro da minha instituição, então, é isso, né, então, muito impressionante esse grande portal falar sobre isso, né, que existe essa expressão, venda em maio e vase, muito impressionante, mas temos mais coisas impressionantes no radar, vamos falar no final, do final, enquanto isso, aí está o nosso, né, amigo Doginho, então, já bateu 60 bilhãozinho, e o que que pegou aí, né, galera, então, a Doge, tem uns caras que mexem o saco, né, de que o Bitcoin bateu mil por cento, por que que eu falo da Doge, né, por que que eu falo da Magazine Luiza que bateu 10 mil por cento, aí, aí, gente, 6 mil por cento, meu Deus, o Moscão é o maior patrocinador da moeda, né, uma mentira, o financiado da outra, analistas alertam para uma possível bolha, é mesmo, então, tá aí, né, inspirada pelo meme, lançada como uma piada por dois desenvolvedores em 2013, já acumula, então, uma valorização de 6 mil por cento, fazendo dela uma das principais, né, aí, na história da supervalorização entre cripto, gente, de novo, né, se isso não for uma amostra que são tulipas, eu já não sei mais o que é, quando eu falo mal de uma cripto aqui, vem um exército de anarcotins enfurecidos, né, enfurecidos, depois de dar aquela golada, né, com vontade no seu... Ovo Maltino, que é ovo Maltine que fala, né, gente, mas o nosso amigo Away ali, uma figuraça, fala ovo Maltino, né, então, os anarcotins veem meu vídeo, ficam bravos, dão aquela golada de ovo Maltino e fala, Marfel, você não sabe como é um projeto legal, né, e o mais interessante, gente, é isso, né, o Dogecoin, ele abertamente não é projeto de nada, né, ele não quer melhorar nada, né, porque, em teoria, cada cripto nova, né, vai melhorar uma coisa errada, né, que tava lá na outra moeda, então, tem as forks, né, que a gente fala muito aí nos nossos cursos, é muito fácil, muito fácil, só você copiar e melhorar alguma coisinha e pronto, já tem uma moeda nova, e é nem isso que o Doge fala, gente, a Doge nunca foi, né, nunca foi, isso que é o mais interessante, nunca foi, cara, não quero projeto novo, nada, não quero melhorar nada, eu sou zoeira, eu sou um meme, né, então, tá claro, né, gente, como tá realmente exposto, que ninguém quer, né, melhorar nada, isso é pura especulação, isso é uma brincadeira, isso é uma zoeira que vale 60 bilhões de dólares, né, e mesmo assim, que coisa, né, as pessoas são incapazes de ver o que ocorre, gente, é inacreditável, né, e aí, pra fechar, exatamente fazendo aquele link que a gente acabou de fazer, o Hit, o Hit, hein, sintomas de euforia, proximidade de topo em criptos, amigos familiares perguntando sobre, eventos pipocando, private institucional querendo fazer reunião, muita gente fazendo dinheiro rápido e muito fácil e nem sabe o porquê, então, o Hit, né, pessoal, que a gente tem aí, sempre ele com uma referência no que se diz respeito a políticas monetárias, ele fala muito bem, né, em os próprios políticos, mas realmente essa parte das criptos, né, ele se deixou apaixonar e por muito tempo aí, né, enfim, estimulou, né, essa questão e que é completamente contraditória, né, se você percebe que o mercado está bolhado, errado, né, e fala bem de um ativo que é o mais bolhado de todos, é uma, né, incoerência enorme, mas enfim, mas realmente se o Hit, que é um dos caras aí que mais, né, realmente não se preocuparam em um momento com a base financeira das criptos, está falando que está no topo, é um outro indício também inacreditável, né, é como se fosse o vendedor falando mal da própria, do próprio produto, impressionante, impressionante, claro que ele não vende nada, mas já vendeu também no passado, né, gente, todo mundo sabe aí, fez lobby de um, né, uma empresa que quebrou, mas graças a Deus pagou todo mundo, mas enfim, a ideia é essa, né, como um cara realmente que, meu, alavancou o negócio, está falando que está no topo, algo está estranho, galera, algo está estranho, então, né, estranho para nós que somos aí assalariados, né, que dependemos de, pô, vou vender minhas coisas, lucro, meu, fluxo de caixa, imposto, fala sério, fala sério, para eles está sempre bem, dando risada para caramba, olha os caras aí pagando imposto, tá, coa, 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 não vai ter inflação, coa, 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 então tá aí, né, gente, vamos dar risada também, e não percam aí, vamos colocar na nossa área de membros, a semana do Crash, parte 02, e temos aí todos os nossos cursinhos de finanças pessoais e inteligência artificial avulsos, para quem não quiser fazer parte, né, de nenhuma área de membros. Maravilha, gente, então que todos tenham aí uma excelente noite, um grande abraço!